O Frente a Frente dessa semana fala sobre gestão de carreiras e estratégias de sobrevivência no mercado de trabalho. Para conversar sobre este assunto, participa do programa o empresário Rafael Souto, diretor-geral da Produtiv Carreiras e Conexões com o Mercado. Participam também os jornalistas Luciane Benfica e Mauro Belo Schneider. Frente a Frente, nesta quinta, 11 da noite. Frente a Frente